Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal, estamos aqui pra trazer mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje aqui no Roblox, quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Vamos trazer um vídeo de Escapeberry Boss aqui no Roblox E lembrando pessoal, a primeira vez que nós fizemos Escapeberry Boss aqui no canal, foi postado o vídeo 2 de agosto de 2023 Junto com a participação da nossa amiga Monique, que a gente tinha jogado o Escapeberry Boss pela primeira vez aqui E hoje pessoal, então estamos aqui novamente pra trazer o segundo vídeo de Escapeberry Boss aqui no canal Mas galera, não tem participação de nenhuma amiga e amigo meu nesse vídeo hoje Mas sempre quando as amigas e os amigos quiserem participar, serão sempre bem-vindos aí no vídeo também Aí o chefe falou, volta ao trabalho Não chefe, esse aqui é o chefe ruim É... então ele vai começar a nos perseguir no começo do jogo e já vem atrás da gente, hein O chefe ruim no começo do jogo já vem atrás da gente, querendo nos pegar Vamos no elevador Aí, direto do elevador Você viu? Estamos dentro do elevador e ele tentou nos pegar Mesmo estando dentro do elevador, ó Ufa, isso foi por pouco Aí, temos aqui, então Tem uma menina aqui do meu lado, aqui ó Ela também tá pronta pra começar aqui a fuga do trabalho, né O escape do trabalho Epa, encostei um pouquinho Ainda bem que tá tudo bem Tá tudo bem Aí, ela tá com a chave na mão ainda Ela continua andando com a chave Ela tá vindo a mão Ela tá com ela A chave lá, que ela abriu pra doer sair, né Então vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos começar o nosso parkourzinho aqui, né Pulando uma... pulando aqui em cima do armário, né Pulando em cima do armário Aí, agora a gente já passou daquela parte Agora estamos aqui É... Olha lá, a menina tá vindo já, a menina Aí, galera, vamos lá Aqui o chefe vai aparecer, galera Novamente vai vir o chefe Ah, o chefe Aí, o chefe está aqui, galera Ei, volte O chefe mandou eu voltar Ai, ai, ai Vamos ativar o modo runner O modo runner Que é ativar a nossa velocidade, né Vamos sair correndo daqui, ó Vamos lá, hein, pessoal Vamos vir pra cá Na ventilação Aí Ah, o chefe O chefe está querendo que eu volte pro trabalho E ele quer aumentar Acho que mais o meu tempo de trabalho ainda, hein O Felipe Gageiro vai trabalhar em dobro Depois de tudo isso O Felipe Gageiro vai trabalhar em dobro Ai, ai, ai Ele quer que eu trabalhe em dobro, hein Quer que eu faça o trabalho em dobro agora Ele quer que fique muito tempo no trabalho É, galera, tá vendo? Então aqui, o Baby Boss É um jogo que a gente recomenda Se você ainda não conhece o jogo É um jogo que vocês podem estar jogando com o pessoal aí Da sala pública Ou também podem estar convidando os amigos aí Pra estar jogando com você O nome do jogo é Escape Betty Boss, galera Escape Betty Boss É o nome do jogo Escapar do chefe ruim Escapar do chefe ruim, né, galera Aí, passa do laser Aí Escapar do chefe ruim Aqui do Roblox O pior chefe de todos O chefe que não liga muito Em deixar a pessoa confortável, né Ele quer que trabalhe em dobro Trabalhar bastante Então Vamos lá, né Então vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos passando aí Passando aí o parkour tranquilo Tem um robôzinho aí na frente Aí, ó Aí, robôzinho Vamos lá O robôzinho tá parado Eu acho que ele deve estar Deve estar ocupado ali Por isso não tá fazendo o parkour o robôzinho, hein Um robôzinho ali Paradinho ali Em cima do caninho E é Aqui tem laser também, hein Nossa Eu fico meio desesperado Quando eu chego perto de laser, sabe Quando eu me aproximo Do laser Eu fico meio desesperado Mas Eu consegui passar Né Eu consegui passar Aí Beleza, né Ok Então Vamos nessa, hein Vamos nessa Quarta-feira 4 de outubro De 2023, hein Com esse vídeo De Skipberry Boss Aqui do canal Aí Vamos pular Aí Tô em cima aqui Meu elevador Vamos lá elevador Subi do elevador Aí Muito bem Aí Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ventilador Ele vai Impulsionando nós Pra cima E A gente vai passando Né Aí Aí Muito bem Conseguimos Perfeito Perfeito Né Agora Passar a fase do laser É o que a gente deve fazer Aí Aí A gente conseguiu Passamos a fase do laser Hehehe Aí Eu tô Indo muito bem Aí No parkour Do Skipberry Boss Hein Aqui Do Roblox Aqui no vídeo De hoje Muito bem Aí Agora Pessoal Vamos passar Pela armadilha Aí Conseguimos Passar Pela armadilha Olha o quadro Do chefe Ali O quadro Do Beny Boss Agora A gente tem que tomar cuidado Pra não ser vigiado Pela câmera Né Essa parte aqui E a gente Conseguiu Aí Vamos lá Pressionar o botão Opa Hahaha Eu te peguei Ah não O chefe O chefe Ruim Acaba de me pegar Você foi pego Nossa galera Agora o chefe Me deixou preso O chefe falou Não Não é Não é pra me tentar escapar daqui De novo né Não é pra me tentar escapar Aqui de novo Eu estarei observando O tempo todo Ah não Chefe Não Não O chefe Ah aí O chefe tá dormindo Ah o chefe Acabou caindo no sodo E agora que o chefe Caiu no sodo É o momento Galera É o momento Que a gente pode escapar daqui Ó Vamos lá Quebrar aqui A ventilação E vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Como fazer com o escorregador Né É que tem o escorregador Do parque Aqui ó Hahaha A gente vai escorregando Aí galera Agora estamos no estágio Número 18 Aí tem uma menina Aqui já também Vamos lá Let's go Vamos passando Aí galera Muito bem É Estamos nessa parte Aqui agora A gente tem que tomar Muito cuidado Passar com muita cautela Sempre cuidado Na hora de passar Né Principalmente aqui Eu acho que aqui É muito bom A gente passar devagar Não passar muito rápido Pra não ser atingido Né A não ser agora Acho que agora dá pra passar Aí deu tempo Ainda pareceu ali né Que não ia dar tempo Eu achei que não ia Mas deu tempo Deu certinho Aí Pegamos mais um checkpoint Aqui Passando Certinho Estamos no checkpoint 21 Olha só Vamos lá Aí minha gente Passamos hein Agora Mais um checkpoint A gente precisa passar Essa fase aqui ó É o estágio 22 É esse estágio aqui Aí conseguimos Estágio 23 Aí pessoal Esse jogo do Escapeberry Boss Galera É Ele vai Até o estágio 28 Ele vai até o estágio 28 pessoal O estágio dele Aí a gente vai precisar Ativar o botão aqui Para poder Que o elevador suba Né Mas não está subido Aí agora está subindo Eu acho que eu não havia pressionado Aí galera Vamos lá pessoal Passando aqui Subindo lá em cima Com o ventilador Quer dizer O elevador O elevador aí né pessoal Eu me confundi né A gente Está usando o elevador Que a gente pressionou O botãozinho Para a gente subir Aí vamos lá Agora Estamos aqui Indo para o estágio 24 Agora pessoal Aí estágio 24 Chegamos E agora a gente vai fazer Aquele parkourzinho Perfeito Só subindo mesmo né Bem facinho Aí ó Aí beleza Beleza E aí galera Estamos chegando No final do jogo tá É O estágio 28 É o fim do jogo E a gente está No estágio 25 agora Aí Aí vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui A escada né Vamos subir a escada Aí Aí minhas amigas Meus amigos Já estamos subindo a escada Aí chegamos aqui agora O estágio número 26 É o estágio Que tem algum laser E algumas armadilhas Aqui né A gente conseguiu Chegar para cá Facinho aí Até que não foi Tão duro né Aí agora Chegou o momento Pessoal Que nós vamos atacar O boss Então vamos lá Pessoal Agora é o momento Que vamos atacar O chefe Aí galera Vamos lá Então nós Versus o Body boss Aqui na batalha Agora pessoal Vamos batalhando Com o body boss Então E aí galera Então a gente está Vencendo né Então a gente já está Ganhando É Falta só atacar O chefe Aí ataca o chefe Aí galera Vencemos Eu estava com duas Bazucas aqui Eu acho que tinha dado Um bug Aí eu fiquei com duas Bazucas Aí galera Então agora a gente Já venceu o chefe E agora vai aparecer O helicóptero Para nos tirar Desse lugar Vamos lá galera Ei Vamos sair Desse lugar Sim Vamos sair Desse lugar Agora ele vai levar Aqui a escada Para nós Aí depois de pegar A escada A gente vai Subir Para vencer Então O game né O final do jogo É ali Então A gente venceu Aqui no estágio 27 O Berry Boss O chefe ruim Então galera Conseguimos vencer O chefe ruim Eu queria falar Muito obrigado Aí a todas as amigas E amigos Que acompanham o vídeo De hoje E galera Então esse Esse segundo Vídeo de Berry Boss Que né Fez no canal Segunda vez O Berry Boss Né galera Foi muito divertido Achei legal A primeira vez Foi 2 de agosto De 2023 Junto com a participação Da nossa amiga Monique E bom galera Até aqui está escrito Obrigado por jogar Esse jogo Como esse Se você gostar Deixa sempre o favorito Nos jogos Que vocês gostam E estrelinha Que é o favorito E é um joinha Então galera Então esse foi o vídeo Deus abençoe a todos Até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal